Na Cisjordânia, ocupada, a polícia israelita elevou o nível de alerta para fazer face à eventualidade de manifestações violentas por ocasião do discurso do presidente da autoridade palestiniana na Assembleia Geral da ONU. Para além de uma mobilização maciça, as autoridades restringiram o acesso à esplanada das mesquitas em Jerusalém. Apesar do veto garantido dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, Mahmoud Abbas apresenta hoje ao secretário-geral das Nações Unidas o pedido de adesão da Palestina à organização que equivaleria a um reconhecimento como Estado. Em Ramallah, esta mulher afirma que o povo palestiniano quer ter um Estado como qualquer outro povo. Está no seu direito à autodeterminação. Todos sabem que Israel é a criança mimada dos Estados Unidos que pode fazer aquilo que quer. Apesar dos palestinianos defenderem a uma voz o reconhecimento como Estado, nem todos acreditam que é o momento adequado. Este homem diz que ainda não há uma reconciliação nacional e pergunta como é que os palestinianos podem ter negociações ou recorrer às Nações Unidas quando ainda não se organizaram. Desacordos à parte, tanto a Cisjordânia nas mãos da Fatah como a faixa de Gaza controlada pelo Hamas estarão de olhos postos na resposta da diplomacia internacional ao discurso de Abbas.